Nas primeiras horas de hoje, 29 de janeiro a guarnição de serviço recebeu informações de que um cidadão estava com uma arma de fogo, ameaçando populares no centro da cidade de Pedro Velho. De pronto, foi feito diligências em busca de encontrar o cidadão, sendo o mesmo localizado em poucos instantes, abordado e encontrado uma arma de fogo em sua cintura de calibre .32, com seis munições intactas. O acusado foi encaminhado à delegacia de plantão para procedimentos cabíveis.